Então, você está diante de um homem que era rei de Israel e que desde o ventre foi separado por Deus. É, ele foi levado desde o ventre para a glória de Deus e foi elevado. Ainda que nas suas humilhações ele reconheceu tudo o que foi e pediu a Deus que o julgasse, assim como Deus irá julgar os vivos e os mortos. Ele queria ser julgado antes e a humilhação de Davi é algo muito importante porque está escrito na tua humilhação, é tirar do teu julgamento. Muita gente não compreende isso. Detesta se humilhar, mas aqueles que se humilham, se quebrantam, choram, proteiam, pedem socorro, se arrependem, ali está sendo tirado o seu julgamento. Eu tenho uma passagem muito interessante na Bíblia Vulgata Latina que eu amo profundamente. Eu vou passar para vocês. Quer ver uma coisa? Considerai meus filhos as gerações humanas. Capítulo 2, verso 11. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Olha que coisa. Olha que coisa tremenda. No dia da aflição, da tua angústia, do teu tédio, que você está lá nos pés do Senhor chorando, orando, quebrantado, os teus pecados estão sendo perigosos. Eu só me lembro do Manteiga Derretida, meu amigo. Eu não tenho como não lembrar dessa canção. Aí veja que coisa tremenda. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente procuram. Seria bom ouvir o Manteiga Derretida nessa hora, né? Que coisa tremenda. Ai do coração fingido. Olha lá. A oração do Davi aqui. Ai daqueles que perderam a paciência e saíram do caminho reto. E se transviaram nos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra. E os que o amam permanecem em sua vereda. Em seus caminhos. E aqueles que temem o Senhor procuram agradá-lo. Aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei, no espírito de vida, em Cristo Jesus. Aqueles que temem o Senhor preparam o coração. Santificam suas almas na presença dele. Olha que coisa tremenda. Aqueles que temem o Senhor guardam os seus mandamentos. Temem paciência até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo. Se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor. E não nas mãos dos homens. Pois a misericórdia dele está na medida da sua grandeza. Entendeu, né? As pessoas esquecem isso. Eu gosto disso. E amo isso. Por isso que esse salmo é uma pedreira para muitos. Davi fala dessa realidade e diz no verso 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus irmãos e para os meus amigos. Para aqueles que trazem consigo a consciência da fé. A consciência do escudo da fé. O escudo da fé é o conhecimento de um fundamento expresso por Deus, Abraão, Isaac e Jacó. E José tinha a plenitude da glória desse conhecimento. E tinha dentro deles o fundamento desse conhecimento revelando a nova céu. A Jerusalém Celestial. E por causa disso, eles traziam consigo palavras que confundem os leitores no Velho Testamento. Porque eles falam de uma fé, falam de um escudo. Eles falam de um justo que não está no Velho Testamento. Então, eu quero mostrar para você que a glória do entendimento que Deus nos concedeu foi para que você desperte os seus sentidos e não se engane. Davi, nesse salmo número 7, ele expressa o futuro. O futuro de Deus e a condenação dos anjos. E a condenação do ímpio. E como eu já disse, muita gente acha que o ímpio está lá fora. Não, o ímpio está dentro da igreja. Lá fora estão os pagãos. Os pagãos são os ignorantes. Eles não têm entendimento, não têm discernimento, não têm sabedoria. Não têm conhecimento de Deus. Eles não têm percepção da onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Então, nós temos o ímpio, o pagão, e temos o justo. Ah, mas o ímpio também chama por Deus. Chama. É verdade. E muitos têm consciência de que são maliciosos. Então, mas não têm consciência da impiedade. Por isso que nós, que temos o senso de justiça revelado pelo Deus vivo, na revelação de Jesus Cristo, temos que saber entender, compreender e perdoar como Jesus perdoou. Porque nós temos um Deus diferente. Um Deus que, eu já falei, não é o da lei e não é o do mundo. Nós temos um Deus que nos ensina uma cartilha, pela sua onisciência, onipresença e onipotência. E eu quero dividir com vocês conhecimento. Deus, Ele é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com todos os homens. As pessoas não sabem. Quando Davi profetizava e Davi falava, ele estava possuído pelo Espírito de Cristo. Olha que coisa temendo. Então, Senhor, ele fala, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Mas Davi, como eu já disse, assim como muitos, falam de Deus sem o perfeito entendimento. Deus é um grande mistério que está revelado em Jesus Cristo. Então, pois puseste a tua glória sobre os céus. Davi crê num Deus invisível que se manifesta. E como muita gente, crê no nome Deus, embora não tenha lá o perfeito conhecimento. É por esta razão que os heróis da fé no Velho Testamento, eles não serão salvos e recebidos em glória sem o nosso aperfeiçoamento. Você sabia disso? Está escrito. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 38. Deixa eu confirmar para você. Olha lá. 38. 37 em diante. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fios da espada. Olha que coisa tremenda. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno e não é digno. errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, olha lá, tendo tido testemunho pela fé lá em Abraão, Isaac e Jacó, não alcançaram a promessa da ressurreição, a promessa da nova senhora, a Jerusalém celestial, a cidade edificada e construída por Deus. que coisa tremenda. Provendo Deus, olha lá, alguma coisa melhor a nosso respeito. Olha que coisa tremenda. Essa coisa melhor a nosso respeito? É? A melhor a nosso respeito? Você quer saber? Eu paro aqui e já te digo que coisa melhor é essa. Quer ver? capítulo 7, verso 18 e 19. Olha, olha que coisa. Olha lá. Porque o precedente mandamento, além do Módi Sinai, olha lá, é abrugado. Você sabe o que significa abrugado? Ele é tirado e inutilizado. ele não serve. Não faz parte do plano divino. É dramático falar isso, mas é verdade. Vai no dicionário e vê o que significa abrugado. Por causa da sua fraqueza e inutilidade para salvar e libertar qualquer pessoa neste mundo. Abrugado, anulado, tirado. Que coisa também. Pois a lei, olha lá, nenhuma pessoa, nenhuma coisa aperfeiçoou, vírgula. E desta sorte é introduzida. Introduzida o quê? Uma melhor. Melhor o quê? Melhor o quê? É, lá nós lemos, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. O que é coisa melhor é essa aqui, coisa melhor para nós? Melhor esperança. Qual que é a melhor esperança? Cristo em nós. esperança da glória através do evangelho. Melhor esperança é o evangelho. Olha que coisa tremenda pela qual melhor esperança é o evangelho, a graça, a misericórdia, a compaixão, chegamos a Deus. Que coisa impressionante. Quando nós lemos o verso, meus amigos, 26 em diante, por que nos convinha tal sumo sacerdote, Cristo Jesus, olá santo, inocente, sem pecado, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Que coisa tremenda. Que coisa espetacular. que não necessitasse, como os sumos sacerdotes da lei, de oferecer cada dia sacrifícios com o sangue dos toros e bodes, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha lá o verso 28. Porque a lei do Velho Testamento, a lei do Monte Sinai, constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Percebido. Mas, olha lá, o Evangelho. A palavra do juramento, o Evangelho, a nova aliança, o Novo Testamento, o conserto eterno de Deus com os homens, que veio depois pôs da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Aqui não está dizendo que é Jesus, constituiu Jesus. Aqui está dizendo que constitui, isto é, no tempo presente. Neste momento, constitui ao Filho perfeito para sempre. Que coisa! Veja, quando você vai entrar no capítulo 8, que não é o caso agora, mas você pode ler o cabeçalho do texto que diz o antigo pacto, o antigo testamento, o antigo conserto da lei, era um símbolo transitório. Está vendo? Cristo é mediador de um pacto, de um novo testamento, um conserto, uma aliança, um pacto melhor e eterno. Está tudo explicadinho na própria Bíblia. Então, quando nós voltamos a Hebreu, aquele povo, olha lá, e todos aqueles homens do Velho Testamento, verso 39, tendo tido testemunho pela fé de Abraão, Isaac, Jacó, José, a fé de Moisés, a fé de Davi, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor, o Novo Testamento, nova aliança, a melhor esperança, Cristo, a nosso respeito, para que eles, lá no Velho Testamento, sem nós, olha lá, sem nós, que pelo Evangelho, a nova aliança, o Novo Testamento, por Jesus Cristo, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que coisa tremenda! Então, veja a importância da revelação. Quando Davi profetiza essa realidade dos irmãos, no capítulo 7, e eu terminei a pregação anterior aqui, tenha já fim a malícia dos ímpios, meu amigo. O que é a malícia dos ímpios? E como eu disse, o ímpio não é um ser ignorante, é um ser de uma inteligência maligna. O ímpio, ele é dotado dos conselhos da serpente. ele é caprichoso como a própria serpente. O ímpio é um ser desprovido de piedade, desprovido de caridade, ele é desprovido de dignidade, desprovido de bondade. O ímpio, ele é desprovido da graça de Deus. Mas quem é o ímpio malicioso? Quem é o malicioso, né, o ímpio que David diz, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Então, nós vamos aqui entrar, o que é malícia? Depois nós vamos falar do ímpio, né, malícia do ímpio, olha que coisa, são duas coisas. E você vai entender que a lei nenhuma pessoa aperfeiçoou. Por causa da sua fraqueza e inutilidade, a lei, ela estabelece o ímpio e o malicioso. Você sabia disso? Não. Paulo, compreendendo isso, disse, veio a lei para que a ofensa abundasse, para que a malícia abundasse, a imiedade abundasse. Que coisa tremenda. Vamos analisar. As palavras, elas têm muitos valores. Sabe, nós vivemos uma expectação tremenda de ardor de fogo, que há de devorar os ímpios e pecadores que não se importam de ter conhecimento de Deus. Ora, muita gente imagina que o ímpio e o pecador estão lá fora, ele está dentro, dentro da casa de Deus. por isso, Davi é uma representação do pecador que se livra dos maus pensamentos e da sua própria impiedade e compreende o estado de malícia do ser humano. É verdade que muita gente não entende, mas era o Espírito de Cristo que falava através dele. Quando ele diz, tenha já fim a malícia dos ímpios, meu amigo, o ímpio, ele tem a petidão e total inclinação para fazer o mal, para medir, julgar, condenar. Ele tem experiência própria em como prejudicar por vias indiretas, pois na sua malícia ele traz consigo a má índole. A malignidade é a marca do ímpio em sua malícia. Veja, maldade cheia de habilidade para enganar as pessoas inocentes. E, sobretudo, ele procura despistar. Ele é astucioso de forma impressionante. A malícia opera a astúcia e a dilodosidade e torna o malicioso cheio de manhã. Veja, coisa interessante, na jurisprudência a malícia é prática propositada dos pensamentos maus e com plena consciência do dano causado aos outros. Veja, que na jurisprudência todo juiz ele capta essa realidade e observa o caráter do malicioso. Ele tem consciência do dano que está causando a outros sem que assiste ao malicioso qualquer interesse jurídico de agir desta maneira. Que coisa interessante. Mas apenas em prejudicar dando falso testemunho. Graças a Deus que eu sempre falo para os amigos nós temos um Deus que tudo vê, tudo ouve na sua onipresência e onipotência eu tenho segurança com o meu Deus que vai me livrar também do ímpio e do malicioso porque meus irmãos a malícia é tida como agravante desculpa em certos delitos como por exemplo em um homicídio. Juridicamente a malícia é dissimulação porque o malicioso o malicioso é malfazejo ele opera velhacaria ele tem astúcia ele vive da má fé e é perceptível no campo jurídico que coisa tremenda o malicioso ele traz consigo uma agudeza de espírito uma esperteza e uma vivacidade para enganar as pessoas cheio de malícia também tem atitudes desgraciosa e com ar malicioso de bregerice isto é um perigo violentíssimo o malicioso também fala e interpreta as maldades ele sabe ser picante na sua mordacidade o malicioso traz consigo a zombaria fina e picante com intenção satírica é algo meus irmãos que poucas pessoas tem essa percepção eu fiz esse estudo há uns 4 5 anos atrás quando eu estava na garrafa e busquei cada detalhe dessas realidades o malicioso é aquele em quem há todas essas malícias o malicioso tem um comportamento e o tempo inteiro ele age com malícia ele pensa muito em malícia ele mede ele julga ele condena ele faz juízo maldoso e perverso o tempo inteiro porque é malicioso malicioso é pessoa manhosa arteira velhaca pessoa que traz consigo a maldade é pessoa maldosa espertalhona está sempre buscando levar vantagem é interesseira demais os maliciosos amam ser lisonjeados gostam demais de elogios amam saber que estão por cima agradando superando a tudo e a todos e são mais sábios que todos sabe para ele todo mundo é um idiota um troço ele é mais perto ele é sagaz mais inteligente mais habilidoso ele não reconhece Deus em sua onisciência onipresença onipotência pois eles ignoram essa realidade divina e não se importam de ser pessoas maliciosas e amam maliciar interpretar maldosamente tudo que é conveniente a si mesmo realizam um julgamento negativo fora da verdade mediante os seus interesses maldão desconfiam suspeitam desrespeitam a dignidade alheia sem o menor constrangimento é muito impressionante descobrir essa realidade e eu sei que nesse momento muitas pessoas que estão me ouvindo poderão dizer pastor é verdade infelizmente eu trago comigo um pouco ou quase tudo ou quem sabe tudo de malícia e eu quero me livrar desse espírito tenha já fim a malícia dos ímpios puxa então duas coisas interessantes mas pastor o senhor apresentou o malicioso como maliciar e como viver a malícia e ser malícia e o ímpio eu tenho falado constantemente o ímpio em primeiro lugar ele não respeita o pai o filho o espírito santo ele não respeita Deus ele não aceita ele é um ateu ele é um incrédulo o ímpio é uma pessoa desapiedada desumana cruel e bárbara que coisa do mundo é aquele que não tem fé ele não a suporta Deus ele não suporta religião ele demonstra que tem desprezo pela religião malheia só ele tem razão só ele está certo não dando a oportunidade das pessoas conhecerem o que é verdadeiro ele pisa principalmente no cristão despreza a palavra de Deus despreza a bíblia ele fala a bíblia foi escrita pelos homens o livro que ele lê foi escrito por quem pelos passarinhos sabe o ímpio é provocador perverso sabe desculpe a minha indignação mas é triste ver quando alguém fala assim eu não creio na bíblia porque ela foi escrita pelos homens aí eu pergunto quem foi que escreveu tudo sobre Allan Kardec Chico Xavier quem escreveu tudo sobre xintoísmo comunismo quem escreveu tudo quem foi que escreveu esses livros quem escreveu tudo que é livro que tem no mundo ah foi o macaco tá bom a bíblia não foi escrita pelos homens não vale nada então o ímpio é uma desgraça meus amigos é aquele que não respeita os valores pertencentes a todos ele não respeita ele não respeita os escolhidos sabe ele não respeita os valores antes habituais ele não respeita as normas usual de modo geral feito em sociedade o ímpio meus irmãos não respeita aquilo que um dia viveu em comunidade onde o caráter de todos é de comum comunhão onde o mesmo sentimento e o mesmo espírito é pra plena comunhão o ímpio é aquele que não respeita os valores comumente valores comuns antes admitidos por isso que eu tô falando pra você o ímpio ele sai de dentro da casa de Deus e tem consciência do mal que tá fazendo contra Deus e contra os seus seguidores que coisa impressionante ele não respeita os valores comumente antes admitidos para a plena comunhão para o pleno ideal você sabe o que significa valores comumente tenha já a fim a malícia dos ímpios que coisa tremenda mas estabeleça-se o justo pois tu ó justo Deus prova os corações e mentes então o que eu tô mostrando pra vocês aqui é que a grande batalha espiritual entre Deus e o dragão é a batalha na mente de cada pessoa por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos porque muitas pessoas tornam-se ímpias eu vou dar uma ideia pra você aqui você sabe quantas igrejas saiu de tantas igrejas por separação divisão contendas pelejas dissenções você sabe quantas igrejas saiam de retalhos e retalhos e foram se dividindo e dividindo e hoje eu falo que é uma colcha de retalho e cada uma tem a sua doutrina cada uma tem os seus ideais tem os seus valores tem os seus princípios mas todas saíram de uma só aonde se formou o ímpio o ímpio meu amigo é aquele ser como eu já disse que refuta os valores antes habituais normais e usuais de modo geral ele não respeita mais a sociedade que vivia em comunidade onde o caráter de todos é de comum união e para plena comunhão dos sentimentos do entendimento da doutrina que vivia em espírito para a plena comunhão do amor fraterno então quem é o ímpio o ímpio é aquele que não respeita mais não respeita mais os valores comumentes valores comuns antes admitido por isso é ímpio e ele denota e revela em si mesmo a impiedade que é a falta de piedade de respeito de amor a Deus e ao seu próximo do qual é sagrado desprezando a própria religião interior ele despreza o seu próprio conhecimento em detrimento de seus interesses próprios sabe ele despreza o que é sagrado ele despreza a palavra da união o vínculo da paz ele despreza o autismo porque ele despreza os valores comumente o que é o valor comumente aqui você pode pegar muita coisa ó valor comumente é aquilo que pertence a dois ou a mais pessoas onde a maioria a maioria tem por objetivo as ações as realizações os ideais os sonhos os objetivos pertencente a todos de modo comum que coisa interessante né comumente é o que é aplicável e que compete a todos os elementos participantes do propósito comumente são os valores que concilia num todo os elementos sobre os quais se estabelece um compromisso no caso a fé comum a doutrina comum os princípios comuns das revelações que conduz o homem ao altíssimo pela fé revelada em Jesus Cristo em busca de uma salvação que não pode ser maculada pela impiedade daqueles que antes viviam essa comunhão mas por interesse próprio rasgaram os valores comumente que coisa tremenda os valores comumentes meus irmãos é o que existe entre o maior número de pessoas no mesmo lugar valores comumente é o que é usual é normal é habitual caracterizado pela simplicidade que coisa tremenda Paulo disse tomara-me suportar-se um pouco na minha loucura suportar-me porém ainda porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus mas vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido a saber a Cristo mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astuça assim a serpente corrompa os vossos sentidos e tornem-se ímpios maliciosos maliciosos e ímpios se apartando da simplicidade que é em Cristo sabe meus irmãos comumente é o que não possui nenhuma elevação ou valor próprio mas Cristo esperança da glória em todos sabe meus irmãos comumente os amigos é aquilo que é corriqueiro na comunhão e não se muda para satisfazer a si mesmo então o ímpio é uma pessoa que infelizmente nega esses valores então ele nega o altíssimo porque ele murmura sempre em busca da sua própria razão é impressionante mas eu quero dizer para você que Davi fala tenha já fim a malícia dos ímpios malícia então você não pode ser malicioso e nem pode ser ímpio mas estabeleça-se o justo olha só pois tu ó justo Deus provas o coração e mente por que que Deus prova o coração e mente porque ele está à procura dos justos que coisa também Deus está à procura dos justos quer ver uma coisa interessante lá no livro de Atos capítulo 10 tem um texto que sempre me chama muita atenção quer ver Atos 10 olha lá fala do centurião Cornélio havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio centurião da corte chamada italiana olha lá ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava olha só meus irmãos orava a Deus Cornélio não conhecia Deus mas Deus aqui dá uma revelação tremenda e quando nós chegamos no verso 32 nós vemos envia pois a Jope e manda chamar Simão o que tem sob o nome Pedro vou te mostrar um varão piedoso olha só esse está em casa de Simão um curtidor junto do mar e ele vindo te falará e logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir isso é Cornélio falando para Pedro aí Cornélio diz a Pedro uma vez que ele é varão piedoso olha agora pois estamos todos presentes diante de Deus um varão piedoso reconhece Deus na vida de Pedro olha estamos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus se é mandado ele reconhece Deus na vida do outro principalmente quando esse outro é ungido de Deus e olha lá abrindo Pedro a boca disse reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas mas que lhe é agradável aquele olha lá que em qualquer nação o teme e faz o que é justo que coisa teme então Deus está procurando os justos mas quem são os justos pastor o justo precisa conhecer Deus não Cornélio não conhecia mas fazia o que era justo e aqui que eu quero falar com você fazia o que era justo aí eu te pergunto e Paulo eu te falei de Cornélio agora eu vou te falar de Paulo e Paulo Paulo era um homem justo era segundo os seus próprios conceitos segundo a lei ele era justo quer ver uma coisa tremenda no livro de Filipenses Paulo fala algo muito interessante nós podemos ler quer ver uma coisa Filipenses capítulo 3 no verso 5 diz assim preste bem atenção verso 5 e o verso 6 aqui aqui você pode ver que dependendo do conceito de justiça que você vive e você busca e você acredita o homem mal e perverso impiedoso pode ser um homem justo e perfeito então nós temos então nós temos na história de Saulo e Paulo dois homens em um só Saulo maldoso perverso satânico diabólico astucioso malicioso e ímpio está aqui vamos conferir vamos conferir eu gosto de mostrar essas coisas olha o que Paulo fala no verso 5 que ele era circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamin hebreu de Hebreus olha lá segundo a lei foi fariseu olha o verso 6 segundo o zelo daquela lei ele era perseguidor da igreja de Jesus Cristo perseguidor dos cristãos perseguidor dos crentes da igreja primitiva olha lá e segundo a justiça que é na lei irrepreensível meu amigo vamos parar aqui ele era um homem irrepreensível vamos mostrar quem era esse homem irrepreensível lá no livro de Atos capítulo 26 olha só que coisa tremenda depois eu volto aqui na confissão dele Atos 26 esse homem fala uma coisa extraordinária meu amigo olha ele está né meus irmãos no capítulo 26 no capítulo 25 a partir do verso 18 Paulo está perante o rei em Agripa dando o seu testemunho pessoal conversando dialogando perante o rei o rei deu toda a liberdade para ele falar quem ele era porque ele estava naquele estado preso então Paulo ali já era Paulo não era mais Saulo está contando né e eu vou ler para você meus amigos a partir do verso 1 do capítulo 26 depois Agripa disse a Paulo lá no tribunal permite-se ter que te defendas Paulo você tem liberdade pode falar o que quiser a seu favor então Paulo estendendo a mão em sua defesa respondeu preste bem atenção meus amigos tenho-me por venturoso ó rei em Agripa de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus olha que eu moro em mente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus pelo que te rogo que me ouças com paciência então ele diz a minha vida pois desde a mocidade qual haja sido desde o princípio em Jerusalém entre os da minha nação todos os judeus o sabem sabendo de mim desde o princípio se o quiserem testificar isto é testemunhar que conforme a mais severa seita da nossa religião vivi fariseu olha que coisa também a mais severa seita da nossa religião vivi fariseu e agora olha lá pela esperança olha só da promessa que por deus que por deus foi feita aos nossos pais todas as vezes que você vê falar em nossos pais no evangelho ou mesmo na bíblia está falando de abraão isaac jacob 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 e tia uma esperança na ressurreição eterna na cidade que tem fundamentos do qual o atípio e construtor é deus Amém? Então ele fala, e agora, ele tinha se convertido, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. A qual as nossas doze tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dias, noite e dia. Por essa esperança, oh rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, olha que coisa. Pois que, ele dá um testemunho espetacular, julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Aí ele começa, verso 9, Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, cheio de ódio, ira, raiva, cólera, fúria, perfeito, segundo a lei, irrepreensível. Olha o homem, quem ele era. Olha o que a lei opera. A lei opera a ira. Romanos 4,15, veio a lei para que a ofensa mudasse, Romanos 5,20. O que também fiz em Jerusalém, ele confessa. Olha lá. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. Pessoas inocentes. Sem maldade, sem perversidade, sem crimes. Só porque criam Jesus. Encerrei muito dos santos nas prisões, de quando os matavam. Eu era que dava ordem. Olha lá. Eu dava o meu voto contra eles. Pode matar. Eu determino. Olha que coisa. Ele era irrepreensível, segundo a lei. Então, é preciso que você entenda quem é o justo, então, diante de Deus. Como se provê esse justo? Olha que coisa tremenda. Olha o verso 11, o que ele diz. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Então, ele devia a procura e a caça de qualquer cristão. Olha lá. Que falasse no nome de Jesus. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Os obriguei a blasfemar contra o nome de Jesus. É isso que ele fala. Enfurecido. Olha. Enfurecido demasiadamente contra eles. Até nas cidades estranhas os persegui. Você imagina. Ele era perfeito. Tinha o poder dos principais sacerdotes. Eram seres irrepreensíveis, segundo a lei. Então, a lei tinha o quê? A força e o poder para matar. E tem. Até hoje. Por isso que o mundo é essa desgraça que é. Cada um se acha no direito de matar quem quer. Enquanto o nosso Deus não quer que nós matemos ninguém. Deus não tem prazer na morte do que morre. Que coisa tremenda. Olha que coisa. Olha verso 2. Sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei Agripa, ele dando testemunho, ó rei, vindo o caminho uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo, e caindo nós todos por terra. Olha, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, que era o original dele, e Cristo falou no original da língua hebraica com Saulo, dizendo em língua hebraica, Saulo, primeiro homem, o homem da lei, o homem da fúria, do ódio, da ira, da raiva, o irrepreensível naquela justiça, o matador, o assassino cruel, perverso, o malicioso, olha lá, o ímpio. Está vendo aqui? Muita gente não se liga nessa realidade. O ímpio, malicioso e perverso. Impactante, não é? Olha que coisa. Por que me persegues? Eu paro aqui e volto depois. Amém.